Apagarão o meu candeeiro Barreram as marcas do chão O terreiro sacaram a poeira E transformaram num salão Pra gente a mesma história Sofrer se vendem na glória Mas eu aprendi a lição Pra ti, mas não Pra ti, mas não Apagarão o meu candeeiro Barreram as marcas do chão O terreiro sacaram a poeira E transformaram num salão Pra gente a mesma história Sofrer se vendem na glória Eu aprendi a lição Pra ti, mas não O samba já é do sertão E essa água ainda não O samba já é do sertão E essa água ainda não O samba já é do sertão E essa água ainda não E essa água ainda não O samba já é do sertão E essa água ainda não O samba já é do sertão E essa água ainda não O samba já é do sertão E essa água ainda não